Música 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 Ora boas pessoal Daqui fala o Airfare E sejam bem vindos A um novo Indie horror game The Cursed Forest Este jogo é feito pela CryEngine Tem os gráficos Espetaculares Mas vamos ver como é que isto é Sim Um Mix Vamos 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 Ninguém quer saber isto. O que é que ela é visto? Você vai te chamar o outro. Mas primeiro, deixa-me tirar uma selfie. Ah... Ah está. Vamos embora então. Ora bem, isto... Exatamente. É da Cranjine. Parece que tenho aqui uns... Uns gráficos, assim, que por acaso tenho. Isto aqui é uma lanterna. Não me deixa ir, está bem. Pronto, aqui... Está bem. Vamos embora então. Vamos ter que deixar por aqui. Quem é que está a fugir este barulho? Está. Escondo-me aqui. Jesus. Realismo. Ok. Estão aqui folhas. Exatamente. Espera aí. O que é que foi? É, por acaso tem muito boa imagem. Mas convenha... Andar mais rápido. Está. Está muito bem feito. É da Cranjine. Assim está bem feito. Olha bem. Tem ali uma luz. Tem ali uma luz. Nós vamos ali primeiro. RUN! RUN, you bitch! Ui, vai! O velho que aqui, o velho? Sobre aqui, ok, desculpa, não era formado. Ainda não dá que ir. É sempre gay. Aqui uma lareira. Exatamente. Isto não dá para gravar nem nada de jeito. Estão-me a queimar. Queimei o cotulador lá. Que violação do queiraças aqui. O que é isto? F. É só isto? É só isto. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Está engraçado isto, não é? Espejado. Agora vamos continuar pulando. Isto aqui abre. Isto porra não abre meu. Porra. Porra. Parece para aqui. É um sapo. Olá, frog. Como está? Eita, cheguei. O que é isto? O que é isto? Que pesquinha. Que maravilha. O que é bom? Espera ai, eu vim aqui só para venhar isto? Ah meu, a sério? Ah! Alguém já estava ali meu? What the fuck? Protejam-me sapos! Eu vou embora! Mas já bem! Estes gráficos são espetaculares pessoal, são espetaculares! E na próxima o jogo é free! No jogo indie é free! Não estima há pagos, não é? Para quê? Está bem! Está bem! Vamos tentar por aqui! Aqui parece o melhor sitio para... Pô, está ali uma luz? É por ali! Estamos indo bem! Ok! Keep going! On every fucking way, ok? Caiu aqui uma... That fucking barrels! Ah, é mais um osso! Estes são osso! Estes são osso! Pois são! Uma mão! Agora a gaja vai... Vai aparecer... Vai aparecer... Eeeeee! Velho! A gaja vai aparecer aqui agora! Levei ali aquele gato... Não era um gato! Era uma espécie de bicho qualquer! Já era suposto aparecer, não é? Não! Ele agora assim aparecia assim... Meia que é atrás de mim tipo... Não! Não! Não, não, não! Ele não é sintomado! Ou ela! Ou lá o que é! Oxe! Faças barulho! Vamos por aqui, tentar a nossa sorte. Olha eu vi, se é para jogar escondidas eu apanhei-te. Desculpa Atom, desculpa, não era por mal. Pronto, estou completamente perdido. Olha onde está ali uma luz. Vamos com calma que está aqui uma luz. E é mais um osso. E aí meu, perdi-me completamente. Já não sei onde é que estou. Isto está a sair de labirintos pessoal. Isto jogo é awesome. Por que? Por que? Por que? Oh shit. Oh shit. God... Fucking... Don't make noise. Don't make fucking noise. Ok, estamos a chegar a outro ponto. Que é muito bom. Não me digas que é o mesmo? Não, não é o mesmo. Polícia. Está chegando. Boa! Eu vou pegar a pedra. Eu vou pegar a pedra. Shit. Calma. Eu vou pegar a pedra. Oh, f***! Oh, f***! Oh, isso acabou muito. É giro até. É giro. É giro. Agora eu tipo fujo. Pronto, funciona porquê? Afasta-te de mim, sua bicha. E esta? Não vou, tenho medo. Vamos agora o que é isto mesmo? Ok pessoal, ficamos por aqui. A parte 2 virá daqui a bocado. E se gostaram deste vídeo, por favor, deem um like, comentem, subscrevam. Temos quase nos 1000 subscritos. Apenas preciso de 10 para chegar aos 1000. Irem fazer um vídeo agradecer os 1000. Então é isso pessoal, se vocês gostaram, deem like, subscrevam e comentem. Mãe!